Música Quando eu acabeçava aquela rua Morria de medo Viver o teu salvez em começar Um velho sonho, meu irmão O sonho fortemente viraria um pesadelo Calindo mesmo em frente a um certo baléblon Música Vamos entrar, não tem o tempo O que é que houve, o que é que há? O que é que houve, meu amor? Você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo Desejo mesmo de mudar Música Música Quando eu atravessava aquela rua Ver o teu sorriso começar Um velho sonho bom E o sonho fatalmente Envergaria um pesadelo Alguém mesmo em frente A um certo baléblon Vamos entrar, não tem o tempo O que é que houve, o que é que houve, meu amor? Você cortou, você cortou os seus cabelos Foi a tesoura do desejo Desejo mesmo é de mudar Com que houve, o que é que houve, o que é que houve? A TEMPORTIVA